E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, depois de vários vídeos sem facecam, voltamos aqui, por quê? Seguinte, vamos assistir aqui um vídeo que não foi criado por mim, já vou deixar bem claro, mas é de um canal que eu já fiz vários vídeos aqui, ele cria situações dentro do game que parece, é, mano, parece que só a Rockstar que criou, e nesse vídeo temos a localização do Nicobelic, mano, sim, eu vou dar o play aqui, o vídeo é um pouquinho longo, tem 12 minutos, então a gente vai assistir esses 12 minutos, lembrando galera, deixa o seu like, comenta, beleza? Comenta aí o vídeo, que ajuda no engajamento, e também, se você não me segue no Instagram, segue aí, beleza? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som, ó, como a gente pode ver aqui, ó, é o final alternativo do Trevor, certo? Eu vou deixar o vídeo original na descrição também. Falar de Nicobelic, uma base... Vamo ver o que que vai acontecer aí. Não entendi. Será que depois que acabou com o Trevor, ele encontrou essa base? Eu acho que é isso, hein? Depois que você faz escutar o Michael, ele começa a acostumar a acordar, ó lá, a localização. Acordar assim, meio assustado. Ó lá, onde aconteceu o acidente. Ó lá, o Jimmy ligando, né? Ó lá, o... Nossa, o... Como é que eu não dou esse doidinho aí? Eu esqueci o nome dele, velho. Depois que o Trevor... É... Fica lá no clube lá, ele fica lá pra sempre, tá ligado? Ih, ela acusou, acusou! Acusou ele de... De ter feito aquilo. Como assim, velho? Será que ele vai pegar alguma informação, galera? Ó lá o Trevor. Uma chave, uma chave. Pegou uma chave, olha só. Vai vendo, vai assistindo pra você ver, cara. É como é insano isso aqui. Ó lá. Pegou uma chave, ó lá. Ah, Trevor's Secret Base, mano. Que isso, velho. Ai, ai, ai. Ih! Ah, mano. Aquele local onde tem algumas fotos e... Muita gente fala... Eu já até fiz vídeo que tem a jaqueta do Nico. Tem uma foto do Nico Belly, que tal. Não sei se vocês estão ligados nisso daí. Provavelmente sim. Será que é aí que ele tá? Tem essas pegadas também de... Né? Eu não vou falar o nome, porque... São palavras... Não podem ser ditas. Isso aí tava dentro daquela teoria e tal. Do Nico. Que isso? Ó lá. A chave abriu. Abriu a porta do... Meu Deus. Olha isso, velho. Olha isso. Vamos ver. Vários pôster ali de... Garotas. Sujo, né? A base do Trevor. A foto da Amanda de toalha, mano. Como assim, velho? A foto da Amanda de toalha. Olha isso. Dinheiro e tal. Ó, que eu acho que essa porta vai abrir, hein? Dá pra pegar o dinheiro ali. Ah, não. Olha quem tá ali. Você viu a foto, né? Todo mundo sabe que o Trevor é loucão, né? Então... Refinamento ali, ó. Inter. Ó lá. Trevor Phillips Industrias. Ó lá. Trevor Phillips... Industrial. A base secreta do Trevor, irmão. Olha aí. Caraca, mano. Tá descendo. Olha isso, mano. Olha isso. Ó lá. Perigo. Câmeras. Operando nessa área. Como se eu soubesse inglês. Mas isso aqui ali é... Já diz tudo, né? Dá pra traduzir. Ó, paraquedas ali. Nossa. Ih, caraca. Tem uma prisão, velho. Será que são os inimigos do Trevor? São os inimigos do Trevor. Olha lá. Peraí, peraí. Quem que é aquele? Nossa, já pensou nisso, velho? Ai, ai. Caraca, o cara tem uma prisão... Subterrânea. Com os inimigos dele presos, velho. Olha lá, olha lá. Chamando ele, chamando ele. Come here, vem cá. Me ajuda, olha lá. Várias armas. Muito louco, né, velho? Muito louco. Tô falando pra vocês que esses vídeos são... Quem são esses caras? Eu, sinceramente, não tô lembrado. Vai libertar? Olha lá. Ué! É os caras do Lost. O cara do Lost. Como assim? Ele ajudou eles. Entendi. Olha as baratonas ali, mano. Caraca, essa prisão tá bem louca, hein? Luz vermelha. Comida? Cerveja ali? Olha os barril. Quem é aquele? Aqui, seu Nico. Caraca, Michael. Por quê? Nossa, mano. Solar de choque. Ah, já sei, já. Ah, ó. Tem outro andar, parece, ali. Hum, é o Solitária. O Roman! O Roman Bellic, velho. Caraca. Olha o barulhinho. O Roman, mano. Esse daí já foi, né? O que é aquela bolinha lá? Caraca, galera. Olha isso. O que é? Ah, o Bullish Game, mano. Caraca, é uma piadinha. Olha as câmeras. A piadinha que tem, né? No GTA IV. Esse aí já era. Esse aí tá... Esse aí já foi, pô. O cara pegou... Olha ali as câmeras de vigilância. Nossa, olha isso, cara. Incrível, mano. Que incrível. Joga ali os... Olha lá. Ih, ficou travado. Não vai destravar. Aí, destravou. Caraca, será que tem... Nossa. Afunda, hein? Viu? Mano, tô falando. Os vídeos desse cara são incríveis, irmão. São simplesmente sensacionais, velho. Ah, dá pra... Dá pra ver o sistema de monitoramento. Olha lá a foto do homem. Olha lá o replay do... Caraca, mano. Esse eu não tinha visto, mano. Até o que eu tô vendo agora, né? Se não... Olha lá, olha. O... O... O Nico, o Roman. Entrou dentro do bar. Olha o Trevor lá. Olha lá, olha lá. Olha o Nico lá. Ah, olha com quem ele brigou lá. Oh, 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 oh. O Roman não tá nem aí, né? Olha aí, tá quebrando no pau. Caraca. Ué, logo nesse... Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Não tô acreditando, velho. Olha isso, mano. Ih. Ó. Caraca, ele passou o Nico, mano. No vídeo. Olha isso, mano. Que louco, velho. Ai, ó. Quem achava que tava vivo. Ah, mano. Olha isso. Quebrou a câmera. Ah, não precisa de câmera mais, não. O Trevor partiu. Eu tô escutando barulho de fogo. Olha isso, cara. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah, onde ele tá. Caraca, que vídeo incrível, velho. Ficou muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. É um crematório, aí, ó. O cara manda muito bem. Fala sério, velho. Olha lá. Ó, tem todas as faixinhas. O cara coloca tudo, mano. Mancha demais, velho. Mancha demais, velho. Ué. Olha ele aí, velho. Olha ele aí. Ah, tem vidro. Tá blindado. Ele tá preso no bagulho de vidro. E vai pegar o Michael também, velho. Olha isso, velho. Olha quem tá ali. O parça do... Eu esqueci o nome dele. Como é que é, velho? O nome dele é... Nossa, velho. Cara, que vídeo incrível. Galera, ó. Muito bom, mano. Muito bom, velho. Sério. Muito bom. Bom, enfim. Se gostou, clica no gostei, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Incrível. É nóis. Valeu. Fui. É nóis. Tá.